Onde esse cara tá, viado? Eu não sei ver se esse cara tá em cima ou embaixo. Eu vi no bunt. Em cima é um tracinho pra cima. Em baixo é um tracinho pra baixo. Realocando a zona segura. Entendi. Então ele tá co... Cara, achei que era o cara, viado. Caralho. Pô, esse moço tá por aqui, viado. Dá pra subir aqui, ó. Dá pra subir aqui, Serol. Caralho, esse... Caralho, ele tá em cima dessa torre, hein. Morremos. Caralho, eu vou subir não, Guilherme, eu vou subir não, Guilherme. Sobe não, sobe não. Eu vou tomar mu... Vamos, 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 vamos. Só o outro vant, só o outro vant. Vant inimigo acima. Vant inimigo acima. Tô comprando vant. Comprar auto-reanimação? Comprei. Boa, vamo pegar safe, então que esse cara vai ter que descer daqui. Tu quer comprar o outro vant aqui? Vou soltar esse aqui e vou comprar outro. É, solta esse, solta esse e compra. Solta aí. Ninguém, ninguém, ninguém. Então bora. Quebrei. Correu muito. Já ralou, meu. Bora. Bora. Ele deve ter subido lá em cima e voou. Os homens, chat. Bora, porra. Pro play do COD é pica. Pro play de COD agora, chat. A gente acabou. Subi hein, goleira. Olha o carro. Olha o carro lá atrás. Vem pra cá, hein. Você tá com uma bundão na minha cara, mané. Olha o carro por lá na nossa loja lá, goleira. Bota fé. Cadê? Naquela loja lá que a gente tava. Do lado de lá ó. Parou lá o carro. Do lado de cá. Olha ele lá. Em cima do prédio. Em cima do prédio. A gente tá na zona. Aquele prédio lá. Eita desgraça. Tomei um foguete. Achei. Achou aí, né doutor. Ai, o cara dropou ele. Nossa, lá na rua, na rua, goleira. Mas não dá pra pegar não. Vamo pular e dropar nele. Vamo pegar ele. Pula, 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 pula. Vem, vem aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, Serol. Aqui ó. O carrinho dele aqui. Caralho. Esse cara aí atrás. Chato pra caralho, mano. Tô botando outra placa. Tá aqui embaixo ele. Em algum lugar. Tureceu já? Vê sim. Bora, tô contigo. Do jeito que ele parou aqui. Acho que ele tá aqui dentro, hein. Outro cara aqui, Serol. Vindo. Aqui, aqui, aqui. Granada lançada. Ai. Caralho, tentou me atropelar. Não sabia que a granada estava parada. Matei, matei. O que dropou aqui comigo. Boa. Tomei um foguete. Tomei um foguete. Eita porra. Você me atropelou? Ou foi o cara? Ele vai dropar. Boa, boa. Ele meteu o pé. Ele meteu o pé. Caralho, tomei um porradelso. Um viado, nada. Tu tem animação, Serol, Miserável. Você não? Eu esqueci, eu esqueci. Eu esqueço de usar essa desgraça. Vem, volta, volta, volta. Dá um recuado aí. Tem que ocupar... Ai, cacete. Cacete. Opa, tomei ele um porradão. Deu a nele. Deu a nele. Deu a nele. Soltei bunt. Soltei bunt. Aí, ó. Dei outra. Lá no cantinho, Gulira, Gulira. Vamos ruxar nele, Gulira. Mira lá, mira lá. Corre, 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 corre. Atrás dele. Vamos pegar. Vamos pegar esse miserável. Ele vai tá pra cá. Ele tá aqui, 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 tá aqui. Boa, caralho, é isso. Boa. Eu já vim pelo outro lado já no flanco, porra. Ai, Calica. Caralho, que alpisão da porra que tem aí. Mano. Caralho, que susto, Serol. Pensei que era o cara. Ó, tem outro contato de caça aqui. Bora pegar essa porra, mané. A gente é caçador. Bora, bora. Pegar essa... É meu, é meu, é meu. Foi embora. Foi embora. Foi embora, peidou. Caralho, chat. Profer de Kod, mané. Tá trocando aqui, hein, goleiro. Aqui na frente. Um cara atrás de mim, Serol. Tomei um tirão de AWP, mané. Da onde? Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Tem outro telhado. Quer ruxar? Bora. E cima desse telhado aí? Aqui, ó. Seguindo pra aqui. Ah, nossa, ele não tá lá não. Eu acho que não é melhor não, hein, viado. É, melhor não. Vamo, vamo aqui, ó. Esquerda aqui, ó. Quebrar. Não, é ir muito pra esquerda também não. Dá ruim, ó. É retão, né? É retão mesmo. Porque tinha cara pra lá também. Tem um reizinho aí atrás ainda, ó. Olha no mapa. Visão. Caralho. Eles tão perto aqui. Eles deram tiro aqui. Agora eu escutei. Tem uma loja aqui. Compra, compra avante, compra avante. Tem não? Cadê? Na esquerda aqui, ó. Tá, tu vi só o brilho. Parou de brilhar. Ah, ele tava mirando, acho que ele desistiu. Compra avante pra gente aí de novo. Já é. Comprei. Solta um e compra outro? Aham. É, só bora. Ale, compra a placa, compra a placa, compra a placa. Fudei o Jair. Ah não, placa não. Eu compro, eu compro. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Comprei, pô. Vamos posicionar em algum prédio? Bora, bora, bora. Vamos avançar um pouquinho mais só. Bora. Ah, tá muito baixo. Tem uns caras em cima do prédio ali na esquerda. E aqui não tem muito onde subir. Só que você pegar os caras ponta de mapa. Que bom os caras ponta de sair. Foda-se, bora. Bora. A gente pega esse cara que tá à costa aí, ó. Visão mesmo, dá pra subir aqui pelo costa do trem. Não, aqui ó. Tem um press aqui, ó. Que é bem na pontinha. É ele que vai ser a boa. Tem uns três caras lá fora da safe, pelo menos. Mas ele tá fora da safe pra gente também, mano. Então, mas é o tempo de chegar e a gente só desce. Visão. Como é que sobe nesse bagulho? Acho que não dá pra subir não. Sobe no outro lado aqui, ó. Achei, achei, achei. Tô em cima, tô em cima. Miserável. A merda é achar esse vagabundo. Esse aqui ó. Esse aqui é grandão, ó. Sobe aqui, ó. Tu? Ah, fica daí. Fica daqui então, mano. Pode cair. Será, mas aqui é muito alto, mano. É pra tu mirar de alto. Vai ter visão melhor. Mas aqui, aí tu não pega a rua. Pega a rua, dá pra ver a rua toda? Olha aí onde tu tá aqui, não. Que aí pega o muro aí. Olha o cara caindo lá. Alvo marcado. Caralho. Que isso? Tu matou o cara aqui? Não. Não, não. Marquei um cara só. Oi, daqui dá pra ir lá pro outro prédio. Dá pra ir pra lá, ó. Prédio grandão. Dá pra ir lá na ponta. Já é. Ih, lá daquela ponta lá tu pega... Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Cara aqui, cara aqui. Precisa de toque agora, velho. Tô saindo. Tô indo. Cheguei. O cara rushou pra fora lá. Vamo pegar ele, que ele tá fora do gás. Ele tá solo, ele tá solo. Vamo pegar ele. Tô contigo, tô contigo. Já pega, a gente pega do outro... É, nesse outro lado do morro ele tá. Já é. Ele tá por aqui já. Vai na atividade. Aí, na frente, na frente. Foi, 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 foi. O que é isso, caralho? Boa, Léo, se ele ficou. Ficou bolado, gulho. Ficou, ficou nervoso. Solinho, filho. Esse jogo aqui de jogar solo é a maior morte do mundo. Ele desenrou, todo mundo rusha. A mobilização final tá se preparando. A gente tá bem de safe, viado, aqui. Mantendo nesse morro aqui, se pá. Ou não. Eu não sei porque ele é muito... Dá pra tomar dos dois lados, amor. É, dá pra tomar de todo lado. Ó o cara na... Não, aqui é bom, aqui é bom, gulho. Aqui é bom, viado. É bom. Ó o cara na rua ali, gulho, no carro. Veículo inimigo. Bota nele. Ó o culto loadout, que é o aqui. Tá o nosso e mais dois, hein. Vambora, vamo. Olha pra cá então. Caga pra esse lado aí. Vamo olhar pro lado de cá. Beleza. Tem bala de AWP aí? Não. Tem, 40. Soltei. Pega aí de volta aí, pega aí de volta. Peguei. Vai olhando, vai ver se acha a marca antes de atirar. Tô olhando aqui. Vou olhar a costa que a gente veio. Aqui, aqui, aqui. Golira, 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 golira. Voltei, voltei, voltei. Derrubei um. Eu finalizei logo. Dá nele, dá nele, dá nele. Boa, é isso. Caralho, filho. Os caras tá de norteado com os homens. Toma de todo lado. Eles não entendem nada. Golira, 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 golira. Alvo marcado. Vim. Boa, 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 boa. Tô contigo, tô contigo. Granada lançada. Liguei granada. Matei, matei. Matei a granada, matei a granada. Matei a granada. Galhão do mundo. Gorila, Gorila. Só olha, vendeu? Só grita e marca, grita e marca. Bora. Já morreu dois... Era duas caixas que tinha. Já morreu os caras daqui e tudo, eu acho. Visão. Porém, acredito que ainda tem um ali na direita, ali por ali, ó. É, vai, vai. Separa de novo. Separa de novo. Vou olhar a costa. Vou olhar ver se tem alguém vindo daqui. Se não, tá? Eu não tirotei pica aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. De help nele. Tô vendo, tô vendo nele, tô vendo nele. Tirei shield. Paradão. Lootando aqui, ó. Vou olhar a costa aqui, velho. Marquei ele lá, ó. Vai marcando. Aqui não tem ninguém não. A gente tem que descer agora. Vai puxar safe lá. Bora. Eu tenho um vant ainda, hein. Fechou lá. Bora. Zona segura realocada. Vanto agora? Cola ali e vanta. Cola e vanta. Vambora. Essa loja vai ser disputada. Se ficar marcando ela, a gente mata umzinho dando mole. Aê, umzinho dando mole. Passando ali, passando ali, gulheira. Dei uma. Não, ali, ali, ali. Ai, mano. Um tiro e ele cair, esse miserável. Vantei, vantei. Ué, tem cara vindo em paraquedas? Oxi. Acho que é paraquedas. Acho que é para cima, que tu falou. Ali, 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 em cima da gente. É ele mesmo. Machuca chuca, machuca chuca. Machuca chuca, machuca chuca. Boa, boa, boa. Vamos pegar o amigo dele, cara. Bora. Ah, correu já, correu. Tá lá na ponta já, filho. Pula o muro, pula o muro. Joga do outro lado do muro. A gente já matou todo mundo lá? Já, sem morrendo. Aqui é a nossa. Tá aí na frente ele, ó. Toma tiro, pula o muro de volta, tá ligado? Já é. Ele tá lá no cantinho, senhor. Aí, deu hora de subir esse bagulho aí, mano. Não sei onde sobe não, velho. Se subisse aí era boa, velho. Aqui, senhor. Aqui, senhor. Marca, marca, marca. Marca, marca. Marquei. Aonde? Porra, caralho. Marquei ali, ó. Ah, já sei. Boa. Eu vou pegar aqui o cantinho do muro pra ver se tá abrindo alguém fora da save. Eita, porra. Por que caiu no bagulhão? Então, caiu lá quando eu tava lá em cima do bagulho. Isso, será que isso mata? Sei lá. Deve matar. Não tem outra função no jogo de você matar os outros. Será? Isso é um momento. Puta. Filha da puta. Corre ele, mano. Corre ele, mano. Segura, segura. Corre ele, mano. Derrubei. Oh, não. Caralho. Cala a boca, meu filho. Zona segura, realocada. O cara virou de mim de alto aí, ó. Na loja, na loja, na loja, na loja. Marca a loja. Deixa salvar não, deixa salvar não. Mata a loja, goleira. Tem gente na loja. Deixa salvar não. Aqui é safe pra gente depois. Não rusha não. Marca a loja. Salvou já, Ceral. Subiu só fumaça branca. Tá bom, tá bom. Vai cair lixol. A gente pega. Aqui é safe pra gente no muro, tá ligado? Tem gente ali dentro ali, ó. Seguindo por aqui. Beleza. Eu vou pegar a ponta. Pega essa ponta do muro que pega a outra. Pra ninguém rushar pra cá. Tá, eu tô aqui nessa ponta aqui. Tô olhando aqui. Tá, vai olhando que daqui a pouco o doente cai do céu. Igual um foguete. Todo mundo na zona segura. Guilho comigo, Guilho. Opa foi, contigo? Tem, tem. Mas tá de boa, tá de boa. Eu vi só a cavalgada do... Se ele te rushar nesse muro eu vou ter visão daqui, Ceral. Eu consigo rajear daqui também. Tá, tá de boa então. Se ele te rushar...